Onde o sol nasci, onde a pipi estancava Portão de madeira na segunda casa Lazer sem piscina, house improvisado Cresci um moleque no sol da quebrada Que acreditou no que era medo Matou ao invés de seus segredos Percebeu o gênio do espelho Que realiza seus desejos E vem com a história da subida da favela Pulo da M7, foi pro poste amarelo De dentro do barraco, observava a janela e viu Que a vida é mais clara, nem sempre é a mais bela E foi, partiu prosperidade